Sistema Sinal Verde de Comunicação. Após o toque de 5 segundos, estará formada a cadeia de rádio e televisão para a transmissão do programa Boa Tarde Caxias. Está no ar. Boa Tarde Caxias. Olá, muito boa tarde. Estamos começando o Boa Tarde Caxias, fechando hoje a série de sabatinas aos candidatos à Prefeitura de Caxias. O candidato a prefeito de Caxias a ser sabatinado hoje aqui no Boa Tarde Caxias é Fábio Gentil, do Republicanos. Vamos saber um pouco sobre ele. Fábio Gentil. Fábio Gentil nasceu em Caxias, tem 50 anos. É casado, é engenheiro civil, foi vereador em Caxias e atualmente é o prefeito da cidade. Candidato, muito boa tarde. É uma honra recebê-lo aqui. Obrigado por ter vindo. Eu queria começar a nossa entrevista querendo que o senhor manifestasse. O senhor não veio e nem enviou o representante seu para a reunião, onde foram apresentadas as regras da sabatina e do debate, que será realizado dia 23, embora a sua assessoria tenha sido comunicada e tenha recebido, inclusive, as regras. O senhor está ciente das regras do debate? Em primeiro lugar, boa tarde a todos os telespectadores aqui que estão assistindo a Sinal Verde. satisfação de estar com você e quero agradecer, Ricardo, a Sinal Verde, o Sistema Telecomunicação da Sinal Verde, em propiciar todos os candidatos que pretendem estar disputando a Prefeitura de Caxias, apresentar suas propostas e, consequentemente, dar um direcionamento para que o eleitor possa, de fato e de direito, escolher aquele que melhor poderá definir o futuro de Caxias. Se tratando da pergunta que você me faz nesse momento, eu quero deixar bem claro que nós estamos preparados, a gente conhece a cidade como um todo e, independente da forma que venha, estamos preparados para poder sentar, discutir, discutir os projetos, as propostas que tem para o município de Caxias e, assim, as pausas que vocês botaram, a forma que foi feita, para a gente pode ser da melhor forma possível. Nós precisamos assentar e, toda vez que for necessário vir para cá, discutir as propostas, nós estamos prontos e aptos a sentar com cada um de vocês e apresentar para a população, que é o que mais importante, as nossas propostas. Mas o nosso corpo jurídico, a nossa comunicação recebeu de vocês, fez análise e não teve nenhum ponto que distorcesse daquilo que a gente deseja, daquilo que a gente espera, para que juntos nós possamos, sim, tornar ao município de Caxias, independente do canal de televisão, mas ao município de Caxias, aquilo que o eleitor precisa saber. É o momento de uma eleição diferente, com tudo que assola o nosso mundo, e principalmente na divulgação das campanhas. Então é necessário que as comunicações como um todo, tanto que faz as redes sociais, televisão, rádio, possa propiciar de forma igualitária a todos os candidatos que desejam realmente apresentar propostas que possam enaltecer o nosso município e o nosso eleitor. Bom, sendo assim, o candidato Fábio Gentil está ciente das regras da Sabatina, embora não tenha comparecido ou enviado o representante à reunião. Vamos à primeira pergunta. Candidato, o senhor pretende ser releito. Por quê? Bom, o trabalho da prefeitura, como a cidade de Caxias, com mais de quase 170 mil habitantes, é um trabalho contínuo. O trabalho não pode parar. É necessário que as ideias implementadas, que os projetos iniciados possam ter continuidade. O nosso grupo é um grupo muito bom, um grupo que é apaixonado pelo município de Caxias, um grupo que visa, acima de tudo, o bem de uma população. Então, tudo aquilo que a gente iniciou há três anos e meio atrás, com muita coisa que nós acreditávamos que estava errado, eu sempre tinha em mente que o que estava bom, a gente poderia melhorar. O que estava errado, a gente consertaria. E aquilo que não tinha, a gente realizava. Então, a gente acreditando dessa forma, nós plantamos boas sementes num passado bem recente. E através desses sementes, nós temos que começar a colher esses frutos em todas as áreas. Que seja a educação, que seja a cultura, que seja a saúde pública, que seja a infraestrutura no meio ambiente como um todo. Então, o trabalho que a gente começou a estagnar ou parar esse trabalho, é complicado agora. Já tem um ditado popular, que toda a população sabe, é que time que está se ganhando não se mexe. Então, automaticamente, a gente está com boas propostas de continuidade de um trabalho, de manutenção daquilo que nós fizemos, que está coerente de forma correta. Aprendemos muito, criamos uma experiência diferenciada. E, assim, a gente tem ideia de tudo que o município precisa. Um município com mais de 800 povoados. A gente tem o prazer de dizer em que nenhum prefeito visitou tanta zona rural, tantos povoados, mas visitei. Com esse conhecimento que nós temos dos povoados, com os conhecimentos que nós temos dos bairros, e da necessidade que o município, Pouventura, com cada verdadeira em desenvolvimento, possa apresentar, nós estamos aptos e prontos para gerenciar o município. Então, nós precisamos de uma reeleição para poder dar continuidade a esse trabalho que começou há três anos e meio atrás, e que agora é botar para frente, é dar continuidade e fazer aquilo que o povo espera, que é o melhor para o município de Caxias. Candidato, o seu governo transformou a cidade num canteiro de obras, mas obras paradas, que não conseguem avançar. Por quê? O que justifica isso? É falta de recurso ou é falta de planejamento? Todas as obras em que eu sempre dizia, eu sou engenheiro e sei como fazer as obras. Estudei para engenharia. Todas as obras que nós iniciamos com recursos próprios, todas as obras estão em continuidade. Nenhuma obra de recursos próprios foi parada. Nós temos umas obras que realmente houve uma paralisação por causa da pandemia, mas são obras de recurso federal, no caso, as cinco creches. As cinco creches foram obras, são obras oriundas de recursos parlamentares, em que o governo federal, por acreditar, por achar que no momento de pandemia havia e há essa necessidade da paralisação e foco nessa Covid-19, no novo coronavírus, o governo parou o repasse dos recursos financeiros e automaticamente todas as empresas em que foram licitadas, que ganharam as obras, vão paralisar pela falta do pagamento oriundo do governo federal. Mas as obras que são executadas com recursos próprios, como calçamento, condição de escola, condição de UBS, essas não estão paralisadas. Eu tenho certeza que você, que está me vendo nesse momento, sabe do que eu falo, tem acompanhado, tem visto de perto o esforço que nós temos feito para continuar trabalhando, o esforço que a gente tem no momento de pandemia como esse, ainda continuar trabalhando e executando obras, calçamento, estradas de sinais, condição de escola, de UBS, nós estamos trabalhando. E nem ninguém melhor do que você, do que você que está aí me vendo, ninguém melhor do que você para fazer essa análise, para ter essa resposta que a gente está relatando, porque eu respondo aquilo que eu escuto, aquilo que eu vejo de vocês. Para mim, sempre é necessário que as críticas possam acontecer. As críticas construtivas são necessárias para que nós possamos melhorar, para que nós possamos conduzir o município. Mas nós não vamos parar, nós temos que continuar trabalhando. Eu sempre digo, e volto a relatar, que a gente continua fazendo, e cada vez melhor. A vida nos ensina dessa forma. E eu tenho humildade para dizer e conversar com todos, se são propostas positivas, se são críticas positivas, para que nós possamos melhorar, eu estou pronto e apto para receber. Porque a cidade se faz com o governo participativo, ouvindo a televisão, ouvindo o eleitor, ouvindo o povo como um todo. Fazer aquilo que a gente deseja nem sempre é o melhor. Fazer aquilo que o povo espera é o caminho correto, para que nós possamos trabalhar e fazer com que a cidade seja de fato e de direito a cidade que a gente quer, a verdadeira princesa do sertão. E as obras vão continuar a ser executadas, para que a gente possa realmente oferecer. E aquilo que você diz é bem verdade, a cidade se transformou no canteiro de obras. Em todos os pontos, em todos os bairros, por menor que seja, a gente tem um ponto específico que a gente trabalhou. Mas três anos e meio, não dá para fazer os mais de 90 bairros que nós temos. Não dá para fazer o mais de 800 povoados. É necessário que a gente amplie esse tempo. Claro, isso será possível. Candidato, eu peço que você seja sucinto na sua resposta, para a gente abordar outros assuntos. Tudo bem, vou só concluir então, me permita. Então, que o eleitor possa tomar as decisões, em relação àquilo que ele pensa, aquilo que ele enxerga, e posteriormente dar o direcionamento para a cidade, para que nós possamos realmente continuar construindo o futuro de Caxias. Candidato, os recursos do município de Caxias são insuficientes para gerir a máquina? A gente ouve muito relato de fornecedores que não recebem o devido pagamento acordado, e nós temos um exemplo que no seu governo é emblemático, a construção do shopping do cidadão, que parou aí várias vezes, embargado inclusive pela justiça, e a retomada dessa obra, os funcionários abriram mão de um mês de salário. Como é que o senhor explica isso? Primeiro, eu volto a retratar o seguinte, é um processo citatório que uma empresa ganha o processo, e a empresa nem de Caxias é. Então, mostra que a gente fez de uma forma bem transparente. Eu não posso gerir uma empresa, a gente faz a gestão pública, a obra. Então, assim, essa questão de que eles abdicaram de um mês, eu desconheço, até porque a prefeitura em momento algum se abdicou a fazer os pagamentos devidos. Foi uma obra, é uma obra estruturante para o município de Caxias, planejada sim. Mas vale ressaltar que um prédio de cinco pavimentos, quatro andares, são cinco pavimentos, com mais de 300 lojas, com praça de alimentação, com elevador, escada, rampa, uma obra feita com recursos próprios. Todos os prefeitos, principalmente o das últimas décadas. Todos os prefeitos prometeram a grande obra de Caxias, que era o shopping popular. Até emendas parlamentares chegaram a vir para Caxias para o projeto inicial do shopping. Coisa que nunca saiu do papel. A nossa gestão sabia das dificuldades, sabia que precisaríamos economizar, sabíamos que nós precisávamos investir. Então, obras feitas com recursos próprios, naquele patamar, que é uma obra de um valor muito elevado, sem ter o aporte financeiro de nenhum órgão, a não ser da prefeitura municipal, precisamos apertar o cerco para construir. Mas a obra planejada para nós, nós sabíamos, como engenheiro que eu sou, no nosso cronograma físico-financeiro, nós sabíamos que era uma obra que demoraria. Por saber de duas coisas. Primeiro, que os recursos seriam a economia. Os recursos não são recursos fixos, são recursos que mês a mês, entra no mês um pouco maior, entra no mês um pouco menor. Mas nesse momento de pandemia, todos são sabedores que o nosso ICMS caiu, que a arrecadação do ISS deixou de existir, que os IPTUs nem cobramos, que entendemos que a população passa muito dificultoso. Então, esse processo de arrecadação tributária do município caiu muito. O FPM, chegamos a perder no mês 40%. Mesmo assim, a obra não está parada. A obra está sendo trabalhada. Houve uma paralisação por falta de documentação da empresa, mas a documentação já foi regulamentada e, com certeza, o nosso projeto é para o final do ano, agora, entregarmos essa obra. Candidato, vamos tratar de educação. O município de Caxias ficou na 74ª colocação no desempenho do IDEB 2019. Ficou, juntamente, no mesmo patamar de municípios infinitamente menores de recursos. Se a gente for comparar, Caxias recebe 15, 20 vezes mais. Por exemplo, o município de Turiaçu ficou na mesma posição de Caxias, recebeu, em novembro e dezembro de 2018, R$ 6.729.070,79. O seu governo, Caxias, recebeu, também, em novembro e dezembro de 2018, R$ 18.442.844,37. Quem justifica isso? É interessante, interessante a pergunta formulada e como ela chega para você que está me ouvindo. Pessoal, a gente fala do montante. Em momento algum foi retratado aqui, em que nós temos o maior número de escolas, que é Turiaçu. Em momento algum foi retratado aqui, em que nós temos 5, 6, 7 vezes o maior número de funcionários do que Turiaçu. Em momento algum foi tratado em que a quantidade de alunos. Para vocês terem ideia, quando eu assumi a gestão pública municipal, as escolas precisavam de uma adequação melhor, de infraestrutura. Em relação, nós tínhamos 22 mil alunos matriculados, 22, 23 mil alunos matriculados. Hoje, nós temos 36 mil alunos matriculados. Nós fizemos através de uma busca ativa, buscar os alunos que não estavam acreditando na educação, que não queriam ainda seguir esse caminho por achar que não estavam sendo valorizados. Nós fizemos a busca ativa da educação. Buscamos os alunos, botamos nas escolas, construímos, reformamos e ampliamos algumas escolas. Automaticamente, houve a necessidade de um aporte maior de professores, de funcionários, de cuidadores, de transporte escolar. Consequentemente, o recurso oriundo tem que ser maior para a manutenção. Você pode comparar com o Turiaçu, que eu não sei os dados agora, mas com certeza deve ser um décimo do número de alunos em relação ao município de Caxias. Falar do montante, quando não se fala do desgaste que tem que ter, dos caminhos que você segue para manter uma educação de qualidade, é complicado. Uma coisa só, para você ter ideia. A nossa educação infantil, a nossa educação infantil, nunca, nunca na história de Caxias, houve a implantação do livro didático, do material didático na educação infantil, nas creches, na nossa gestão, a partir de 2017, nós implementemos anualmente um milhão e meio, um milhão e meio para a educação infantil. E, automaticamente, isso ajuda com que nossa educação possa prosperar lá na frente. É isso que a gente faz. Então, esse recurso, sim, ainda o município precisa de mais, para que a gente possa valorizar a classe dos professores. Nós vamos para o intervalo comercial e, na volta, continua a sabatina ao candidato à reeleição Fábio Gentil, do Republicanos. Boa tarde, Caxias. Oferecimento, Óticas Marília. Fazendo o melhor pela sua visão. Armazém Paraíba. Sucesso em qualquer lugar. Ótima variedades. Rua Esplanada da Estação 1181, próxima Estação do Treino. A Ideal Construções tem como prioridade satisfazer você. Cliente Ideal. Oferecemos sempre um atendimento preferencial. E, para você que gosta de economizar, a Ideal Construções todo dia tem produtos em promoção. Recebemos todos os cartões de crédito e ainda parcelamos a sua compra em até dez vezes. Tudo o que você precisa para a sua construção ou reforma, a Ideal Construções tem. A nossa entrega é rápida e deixamos o material na sua obra. Venha para a Ideal Construções. Ideal Construções. Ideal para construir. Chegou a hora de sua idade valer descontos nas Óticas Marília. É isso mesmo. Vá agora até a Óticas Marília mais perto de você. Apresente sua carteira de identidade e sua idade vai valer desconto na compra da sua formação estilo. Novinho, quarentão ou na fase dos netos. Não importa a idade. Na Óticas Marília ela é seu desconto. Óticas Marília. Em qualquer idade fazendo o melhor pela sua visão. Nesse mês de outubro você vai se surpreender com uma variedade enorme de brinquedos para o Dia das Crianças. Venha na Ótima Variedade e aproveite nossas novidades e preços. Tem brinquedos eletrônicos, bonecas, carros de vários modelos e muito mais para a criançada. Dividindo suas compras nos cartões de crédito. Abrimos aos domingos das oito da manhã ao meio-dia. Presente certo no mês das crianças é na Ótima Variedade. Na Rua Esplanada da Estação, na Galeana. Esse você já conhece. Boa tarde, Caxias. Oferecimento Óticas Marília. Fazendo o melhor pela sua visão. Armazém Paraíba. Sucesso em qualquer lugar. Ótima Variedade. Rua Esplanada da Estação, onze oitenta e um. Próxima estação do trem. De volta, boa tarde, Caxias. Recebendo hoje na sabatina os candidatos a prefeito. O candidato a reeleição, Fábio Gentil, do Republicanos. Agora nós vamos às perguntas formuladas pelos nossos telespectadores. Candidato, caso tenha dificuldade de ouvir, fala que a gente repete. Vamos lá, primeira participação. O nome é José Chimendes, residente aqui na Rua São João, número 878, no bairro Siriema. Eu gostaria de perguntar ao candidato qual a proposta que ele tem para reajustar o salário dos professores aposentados. Bom, isso é muito simples de responder. Todos os anos, o repasse de amplitude, de ampliação dos salários, de reajuste dos salários, é ter um teto lá que é o imposto pelo governo federal, que é o que incide sobre as contas do município. E assim, na nossa gestão, a gente sempre valorizou, chegando a ter um aumento superior, superior a dado pelo governo federal. Então, todo reajuste, independente que seja para os aposentados ou não, será o patamar dos professores. Porque o aposentado, ele contribuiu muito com a educação no município. O aposentado, ele sempre, sabe, sempre fez com que a cidade pudesse prosperar no nível da educação. E, automaticamente, não é porque ele se aposentou que ele tem que deixar de ser valorizado. A gente precisa continuar respeitando pelo que ele fez no passado, pelo que ele plantou no passado. Então, respondendo a sua pergunta, o reajuste dado aos aposentados, com certeza, sempre será dado a todos os professores, na ativa ou não, valorizando e respeitando o vindo do governo federal. E, se possível, como eu sempre fiz, sendo superior ao do governo federal, e que foi uma das únicas cidades do Maranhão que deu um reajuste superior ao permitido ou implantado pelo governo federal. Dessa forma, a gente vai estar dando a demonstração de compromisso e de respeito com todos os professores da educação do município de Caxias. Para o candidato, o senhor, quando oposição, o senhor era um crítico veemente do abono, do valor do abono que era pago pelo ex-prefeito, então prefeito Léo Coutinho. Mas o senhor virou prefeito e os professores cobram esse abono. O que mudou? Não mudou nada. Eu continuo acreditando e apostando na classe dos professores. Os meus filhos são entregues aos segundos pais. E os segundos pais são os professores de Caxias. Então, isso mostra o compromisso que nós temos. Nada mudou. Eu disse, nós saímos de um aluno, de uma classe, nós saímos de um número de 22, 23 mil alunos, e fomos para 36 mil alunos. Nós demos uma amplitude, um salto muito alto. Automaticamente, nós precisamos ampliar uma amplitude maior no número de professores para atuar na rede municipal de ensino. Este ano, o Estado repassou as 11 escolas que eram do governo do Estado, embora nós entendamos que o ensino fundamental maior e o ensino fundamental menor é uma obrigação do município. Mas o Estado tinha essa prerrogativa de algumas escolas, como o Duque Caxias, como o Eugênio Barro, como o João Lisboa, Alexandre Costa e outras escolas. Mas, numa conversa entre a nossa Secretaria do Município e a Secretaria de Estado, nós entendemos que precisavam ter essa parceria e absorver esses alunos que, porventura, estavam na rede estadual de ensino, embora fizessem parte do ensino fundamental menor e maior. E com essa absorção, com certeza, nós ampliamos a nossa despesa com berenda escolar, com pagamento de funcionários, com manutenção das escolas. E o recurso que vinha o ano passado passa a ser o mesmo, porque os alunos matriculados do Censo Escolar de 2019 e de 2020 só terão valor, só irão refletir no aporte financeiro no ano subsequente. Então, nós ampliamos a despesa com o pessoal, com funcionários, vigias, zeladores, com aluno, com a merenda escolar, com o mesmo aporte de recurso. Aí você tem a certeza do direcionamento. Quando você tem uma amplitude de despesa com a manutenção de recurso, você termina influenciando isso aí. Mas a nossa proposta é de continuar dando abono e, consequentemente, na valorização. E eu entendo que precisa cada vez ser mais valorizado e o nosso governo vai, com certeza, sentar com vocês, discutir e valorizar cada vez mais. O senhor disse que o seu governo vai continuar dando abono. Essa é a sua proposta. De quanto foi o abono concedido aos professores este ano? Foi um abono, foi dado de mil reais. Mil reais, um valor que o senhor criticava, dizia que era ínfimo. O que é que houve? O que houve, eu estou relatando e volto a retratar, gente, para você. Você conhece, você sabe do que eu fiz. As nossas contas são totalmente transparentes. Nunca foi escondido nada. Candidato, o senhor tem muitas críticas em relação ao seu portal da transparência, que não está atualizado. O nosso portal, a gente procura sempre atualizar da melhor forma possível. É evidente que o ser humano é falho e que muitas das vezes pode acontecer um erro de informação ou não. Mas nós conseguimos sim a aprovação. Quem julga o portal é o Tribunal de Contas do Estado. E o Tribunal de Contas tem julgado constantemente, anualmente, cada quatro meses, tem julgado de forma regular. Quem tem que fazer o julgamento das contas do prefeito, da conta do prefeito, é o Tribunal de Contas. E da conta política, é o povo. Eu tenho certeza que você me conhece, sabe que a gente está fazendo um bom governo, sabe que a gente está propiciando a cidade que a gente precisa, com a autoestima resgatada, com a valorização e o respeito em todos os aspectos. Então, dessa forma, com certeza, você que me conhece, sabe do coração que a gente tem e sabe da forma que a gente tem de administrar, ouvindo a cada um de vocês. Vamos à segunda participação de hoje. Alô, Ricardo, meu amigo. Boa tarde. Uma perguntazinha para os nossos pobres candidatos. Aqui é o Carlos que está falando. Eu queria saber, para os candidatos, se Caxias ainda aguenta, Caxias merece um tipo de administração da forma que vem acontecendo. Você vê gente, pessoas, que há quatro anos atrás não tinham pau para dar no gato e hoje andam de S10. Eu queria saber, dos novos candidatos, se isso é bonito para a nossa cidade. Você vai num posto, não tem um médico, não tem um remédio. Simplesmente um atendimento, um bom atendimento não tem. Então, aí eu queria saber o que é que os novos candidatos me falam sobre isso. Candidato, eu pediria para voltar. Se possível, você só... Sim, sim. Retorna aí, por favor, para que o candidato possa ouvir novamente. Alô, Ricardo, meu amigo. Boa tarde. Uma perguntazinha para os nossos nobres candidatos. Aqui é o Carlos que está falando. Eu queria saber, para os candidatos, se Caxias ainda aguenta, Caxias merece um tipo de administração da forma que vem acontecendo. você vê gente, pessoas, que há quatro anos atrás não tinham pau para dar no gato e hoje andam de S10. Eu queria saber, dos novos candidatos, se isso é bonito para a nossa cidade. Você vai num posto, não tem um médico, não tem um remédio. Simplesmente um atendimento, um bom atendimento não tem. Então, aí eu queria saber o que é que os novos candidatos me falam sobre isso. Bom, dizer o seguinte, Ricardo, que no nosso governo, uma das coisas que nós implantamos foi a isonomia salarial. Nós entendemos que vem da administração passada uma diferença, enfermeiros ganhando de R$ 1.500 a R$ 9.000. Na nossa gestão, todo enfermeiro ganhou o mesmo patamar, independente de quem seja. Se o que foi feito dessa forma não há uma discrepância, se alguém ou outro, um ou outro adquiriu um bem maior, eu acho que a valorização é o respeito. Agora, sempre mantendo o salário em dias, sempre atuando em favor do funcionário do público, contratamos o maior número de pessoas, o maior número de funcionários por ter essa visão esclarecedora de que todos precisavam ter, que fosse auxiliares, que fosse técnicos, se fosse de curso superior. E fizemos isso em todas as áreas. Aprovamos um projeto de plano de cargo de salário dos motoristas, dos guardas municipais, que nunca havia sido sentado com o prefeito. Conosco, sentou, porque nós entendemos que é necessária essa participação com o funcionário. Vamos continuar investindo e trabalhando para que nós tenhamos, sim, uma cidade igualitária a todos. Vamos à terceira e última participação de telespectadores. Boa tarde, meu amigo Ricardo Marques. Eu gostaria de saber, do candidato, qual é o projeto que ele tem para combater essa fumaça do lixão aqui do Tesduro, porque você sabe que fumaça desse jeito aqui é um risco para a saúde, não só das crianças, mas dos adultos também, entendeu? Então, eu queria saber do candidato, qual era a proposta dele. Aqui quem fala é o Santiago do Eugênio Coutinho. Candidato. Pronto, Santiago. Eu falo e olhando para você, olhando aqui para a Câmara, para que nós possamos direcionar. Só tem um caminho de se resolver essa questão da fumaça. É o que nós estamos fazendo. Nós fizemos um projeto que custou quase meio milhão de reais para que a gente possa executar o nosso aterro sanitário. O processo está sendo licitado. Acredito que dentro de 20, 30 dias, no máximo, a empresa ganhadora do certame irá estar pronta e apta a construir o nosso aterro sanitário. Mas deixando bem claro que isso não é da nossa gestão. Isso é um projeto que qualquer um que venha para cá falar tem que entender que já participou do processo anterior e que esse lixão já vem com problemas constantes. Mas nenhum. Nenhum, a partir do princípio ou a partir da ideia que necessitava ter um projeto e automaticamente executar esse projeto. Licitar e executar. É um projeto que vai custar em torno de 6 a 7 milhões de reais. Mas se a Prefeitura está preparada para atuar na contratação dessa empresa especializada na construção do nosso aterro sanitário e, consequentemente, o fim do lixão, o processo seletivo do lixo e automaticamente também a geração de emprego e renda e recursos para o próprio município de Caxias. Candidato Fábio Gentil, eu quero agradecer a sua participação. Dizer que foi uma honra tê-lo aqui. Você foi recebido como eu lhe disse que seria com honradez, com urbanidade, mas eu também lhe disse que faria as perguntas que eu a entendia que deveriam ser feitas. Espero que a nossa relação de amizade continue após esta entrevista. que o senhor entenda o seu papel de gestor que postula mais um mandato e entenda o meu de jornalista questionador. Muito obrigado pela entrevista. O senhor tem um minuto para se dirigir aos nossos telespectadores. Eu quero aqui novamente agradecer, Ricardo, e você me disse anteriormente que transformamos Caxias num canteiro de obra e é bem verdade. Parada, que eu falei. Obras paradas. Obras, mas é um canteiro de obras. Existe, a sua palavra, valeu, canteiro de obra. o judício estava parado. Nada paga. E eu comprovei e você está vendo tudo isso. Que as obras não estão paradas, o posto continua sendo executado, as escolas construídas, os calçamentos, as estradas, tudo está sendo feito. E você é a prova disso. Mas eu queria dizer que a maior obra que nós fizemos no município de Caxias foi salvar vidas. Foi mostrar que a carmosina Coutinho não era local para se morrer. Era nosso local para se nascer. E transformamos aquele pesadelo num sonho e numa realidade. Um sonho positivo de que hoje a maternidade é a melhor maternidade do Brasil. É a maternidade com o menor índice de mortalidade materno-infantil. E vale se ressaltar, e eu continuo afirmando, que politicamente eu estou só. Eu não tenho um deputado federal comigo, eu não tenho um deputado, até tenho nesse momento, o Paulinho, mas é temporário. E tinha um deputado estadual, que muito me dói a perca de meu pai, aquele que estava contribuindo muito com o município de Caxias, vale se ressaltar, o único deputado do município que estava direcionando todas as suas emendas e recursos para o município de Caxias. Faz muita falta. Primeira campanha, primeira política, sem quem eu tenha do meu lado o meu direcionamento político. Mas já diziam, já diz a Bíblia no Salmo 91, versículo 7, mil cairão à tua esquerda, dez mil à tua direita. E você não será atingido, por mais que venham as críticas. Eu entendo que a campanha é feita de propostas. A minha proposta é melhorar a vida do cidadão caxiense. Quem fala dos outros é porque não tem o que falar de si. Não tem proposta para apresentar o município de Caxias. Em nome do meu pai, em nome do deputado Zagentio, em nome do deputado das mães, eu quero finalizar aqui a minha entrevista justamente com você no Sinal Verde, parabenizando todo o evento realizado nessas últimas oito dias e dizendo ao povo de Caxias que a gente conclama vocês para que possamos exigir os candidatos propostas que possam melhorar cada mês a sua vida. Se assim fizermos, vamos estar construindo a cidade que a gente quer porque é o sonho de todo o Caxias. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês e vamos estar juntos nas caminhadas, nas reuniões, porque o meu caminho não é em cima, meu caminho é do lado, do lado do povo de Caxias. Com a sabatina ao candidato à reeleição Fábio Gentilo Republicanos, a TV Sinal Verde Difusora encerra a série de sabatinas com os candidatos a prefeito de Caxias. Lembrando que o próximo evento será o grande debate do dia 23 aqui na TV Sinal Verde Difusora. Eu vou para o intervalo e volto na sequência. Inscreva-se. 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 Obrigado.